Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021. A partir de agora, você vai interagir aqui junto com o Nilson Araújo, através do nosso canal, através do nosso WhatsApp, que é esse que já apareceu na sua tela, 997824426. Repetindo, 997824426. Fica à vontade para você enviar aqui para o nosso programa, para a nossa produção, as reclamações aí do seu bairro, da sua rua. Pode fazer imagens, fotos aí na horizontal, assim, minha gente, olha aí. Do jeito que está aqui, 30 segundos, rapidinho, estourando 40 segundos, para que você possa nos ajudar a fazer o nosso jornal, que, graças a Deus, vem crescendo a cada dia. Você tem um papel fundamental aqui para nós, da equipe do Jornal da TV SBN. Tá bom? Combinado? Vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje, vamos se inscrever no canal e clique aí no gostei e ative o sininho, para que todas as vezes que nós entrarmos no ar, você será avisado. Combinado? Então, vamos para frente, que atrás está cheio de gente. Vamos dar voz aí ao nosso povo, à nossa gente, porque vem sofrendo aí na área da saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Um caos ontem, terça-feira. Choveu de reclamações aqui na central do portal SB Notícias, reclamações uma atrás da outra, pela falta de atendimento, pela demora, pelo descaso, pessoas aguardando na fila para ser atendido, aguardando também para mostrarem os exames, sem médicos nos consultórios, um verdadeiro caos. Ontem nos dois, isso, eu não disse em apenas um, nos dois prontos socorros aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, é aí que a gente pergunta, é aí que nós questionamos aí a administração municipal, a prefeitura, a Secretaria de Saúde. Cadê os senhores? Cadê vocês nessa hora? Tão de recesso, é isso? Tão de recesso, né? É Natal, é Ano Novo, então quer dizer, o povo que se lasque, o povo que se vire, mas não é assim não, nós damos voz aqui ao povo, nós fomos até lá, aliás, recebemos algumas imagens aqui impressionantes do descaso. Veja aí, imagens essas dos internautas enviadas aqui para o Jornal da TV, SB Notícias do Pronto Socorro, o doutor Edson Mano, olha só a quantidade de pessoas aguardando por atendimento, aguardando por atendimento, mais de oito horas na espera dos dois prontos socorros, viu? Olha só essa criança, o absurdo dessa criança, deitada do lado de fora, com dores, aguardando por atendimento. Cadê a pediatria aqui do Edson Mano, que nós já pedimos para que a Prefeitura pudesse retornar, voltar com atendimento no Edson Mano, na ala de pediatria? Apenas o Afonso Ramos atendendo a pediatria, que por sinal, médicos que já foram, inclusive, demitidos, por omitirem atendimento. Isso mesmo, população não pode passar por isso, nós recebemos aqui muitos, muitos contatos, telefonemos ontem, fomos até lá, é inadmissível, consultórios vazios, né? Mas a sala de espera, veja aí, ó, lotada, o pessoal aguardando, os funcionários acumulando funções, ficando todos estressados com esse acúmulo de funções, sem médico o suficiente. E aí, e aí, fica aí o ponto de interrogação, né? Cadê os responsáveis dos pronto-socorros? Será que eles estão ainda na ceia de Natal, é isso? Será que eles estão ainda na ceia de Natal? Ô, 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 prefeitura, vem cá, vem comigo. Ô, prefeito, olha, o senhor está sabendo já, né? Olha o que aconteceu, né? Isso já vem se arrastando desde segunda-feira, ontem, terça-feira, piorou. Piorou, piorou. E não venha dizer que foram buscar atestado médico, não. Não venham dizer que foram buscar atestado médico. Não venham dizer que o povo foi lá no pronto-socorro pra passear, porque lá não é shopping. O povo foi lá porque precisa, estava precisando do atendimento público da saúde. E aí, é um tapa na cara da população essas cenas aqui que a gente faz questão de colocar. Põe imagens, põe as fotos lá, põe a foto. Vou mostrar a realidade aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha só o descaso, tanta gente aguardando. Poxa vida, passa pela triagem, e aí passa pela triagem mais de horas, seis, sete, oito horas pra aguardar, pra passar pelo médico no consultório, consultório vazio, desse jeito. E aí, prefeito, o senhor não tá vendo aí essa situação? Cadê a Secretaria de Saúde? Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa pelo nosso povo. Coordenador de Saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Tá mais do que na hora de trocar o coordenador de saúde de Santa Bárbara do Oeste. Que não está fazendo absolutamente nada. Quer dizer, ficam de braços cruzados, polícia tem que ser acionada, guarda civil tem que ser acionada pra socorrer o nosso povo, a nossa gente. Olha, a pediatria de Santa Bárbara do Oeste, todos nós já sabemos aí as inúmeras reclamações. Aliás, a Comissão de Política Social da Câmara de Vereadores de Santa Bárbara do Oeste pediu a troca desta empresa, que hoje traz aqui esses pediatras pra Santa Bárbara. Muitos desses pediatras se omitiram, inclusive, a atender a população, deu caso de polícia, se omitiram a atender crianças. Se omitiram a atender crianças, né? Dois médicos foram dispensados, não é isso? Mas a informação que eu tenho, olha aí, meu povo, que a nova empresa vai assumir agora o setor da pediatria dia 10 de janeiro. Então, até o dia 9, essa empresa atual vai continuar com o atendimento. Mas dia 10, a previsão de uma nova empresa foi a empresa que ganhou a licitação, ficou em segundo lugar, né, na licitação. Olha, mais do que na hora, e nós vamos ficar de olho. A nossa reportagem vai ficar de olho nesses médicos, nesses pediatras, porque, já falei, eu já falei e volto a repetir. E, voltando, colocando essa nova empresa, colocando essa nova empresa agora, dia 10, ô secretária, vem cá, vem cá, vem conversar comigo aqui, olha. Bom, não é fácil, pega aí, é, já insere, coloca a nova empresa, e já, né, volta o atendimento da pediatria aqui no Edson Mano. Isso, tem uma ala, tem uma sala ali de pediatria que foi feita linda, por sinal, muito bonita. Tem uns brinquedinhos lá, que a criançada vai lá, fica brincando, se distrai e tal. As paredes estão lindas, tem lá os bichinhos pintadinhos lá nas paredes, mas precisa de médico, precisa do principal, do médico ali, né. Edson Mano, volta, desafoga lá o pronto-socorro doutor Afonso Ramos, né, porque lá nós temos uma unidade de saúde que está no meio da cidade, entre Santa Bárbara e Americana, vem muita gente de Americana para cá, para ser atendido, só que daí, reabrindo, voltando o atendimento aqui no Edson Mano, vai desafogar, vai desafogar. E cadê o reforço dos médicos, a contratação de mais médicos também na área adulta? Porque é final de ano, final de ano, precisa de reforço, né. É igual, por exemplo, início de janeiro, vocês vão ver o que eu estou... Olha, o que eu vou falar aqui agora, vocês vão ver, vocês vão falar para mim depois, hein. É início de janeiro que vai chover de reclamações também de Mato Alto, é brincadeira, viu. Eu espero que a Prefeitura já tenha feito aí um planejamento para a capinação aqui do, né, das áreas públicas de Santa Bárbara, mas isso, isso tem que ser planejado, assim como na saúde. Saúde pública tem prioridade, é pelo menos para ter prioridade no nosso país, na nossa cidade. Enquanto os senhores responsáveis não deram prioridade para a saúde pública do nosso país, vocês vão me desculpar. Isso não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. Mas o povo aqui no nosso jornal tem vez, tem voz. Põe imagens aí, põe... Não, não quero essa imagem não, Laércio. Coloca a imagem do povo lá esperando, a imagem do povo aguardando por atendimento médico. Olha aí. É abarrotado, lotado de pessoas lá de pacientes aguardando por um simples atendimento. Pessoas de idade, olha aí. Pessoas de idade aguardando. A criancinha no chão, né, consultório sem médico. Oh, não dá para admitir isso. Olha aí, a criancinha. Isso não pode ser um tapa na cara da população. É um tapa na cara do nosso povo barbarensse. Conte conosco, nós vamos continuar acompanhando esse caso. Bom, calma, né, calma, porque é que essas coisas aí acabam estressando, né, a gente. Não conseguimos ver, não conseguimos receber essas denúncias e simplesmente ficar calado, não representar aqui o nosso povo, a nossa gente, através do nosso jornal. Conte conosco, porque nós não vamos nos omitir. Todas as denúncias, a minha equipe checa tudo certinho. Ontem eu estive em loco, no pronto-socorro, Afonso Ramos, acompanhando. Pessoas desesperadas, pessoas aí precisando de transferência para o hospital. O nosso povo precisa e necessita de socorro. Saúde é prioridade, eu já disse isso. Olha, na sexta-feira passada, vamos agora mudar aqui o nosso tema, porque está, pelo menos dá uma aliviada, né, porque esse assunto de saúde não é fácil. Mas vamos lá para o Parque do Lago, porque olha só a festa que foi na última sexta-feira, véspera de Natal, foi o segundo ano consecutivo. Os moradores da Rua 1, né, a Gabi, a Kathleen, parabéns aí por essa ação, por essa atitude. Libera o som para mim, por favor, viu, Laércio? Vamos liberar o som para que as pessoas... Olha só que festa bonita que ocorreu no Parque do Lago e também no Vista Alegre. Com a arrecadação de brinquedos que teve, deu até também para distribuir bolas, brinquedos, sacolinha surpresa na região do Bosque das Árvores. Sobe o som para mim, por gentileza. Olá, Laércio, olha a festa que ocorreu na última sexta-feira, véspera de Natal, no Parque do Lago. É a Zona Sul em festa, olha só quanta bola, né, quantas bolas aí. Tudo doações, viu, gente? Tudo doações. E eles iam passando com a gaiola, né, distribuindo aí os brinquedos. Parabéns à frente. A Gabi lá, olha, eu e a Gabi. O projeto esse que começou, o projeto esse que começou no ano passado, durante a pandemia, né. Parabéns à frente, ô. Olha lá, ó, aí. Aí deu tudo certo, viu? Criançados pequenininhos ficaram felizes. Um pequeno gesto que faz grande diferença na nossa cidade. Sai da frente, que o Papai Noel tá chegando de gaiola. Não é de tremor, não. Sai da região do bosque, né, das árvores. Tem um vídeo do Papai Noel, né, pode colocar. Coloca o vídeo do Papai Noel lá, os Papais Noéis, nas ruas lá da região sul. E é brinquedo, hein, olha aí. Felicidade, a criançada, se divertindo. Essa aí é a região do bosque, olha lá. Deu pra fazer mais dois bairros, além do Parque do Lago, fizeram o Vista Alegre e o Bosque das Árvores. Véspera de Natal foi assim, ó. Essa ação social dos moradores da Rua 1. Olha aí o Papai Noel, ó. Posando pra fotos. Aí, o bom velhinho levando alegria. Fazendo voltar a tradicional magia do Natal. Parabéns aos envolvidos. Não é fácil você ter voluntário e fazer uma ação como essa, não, viu? Algumas imagens, algumas fotos registradas. O abraço tão acalentado aí do Papai Noel com as crianças. Olha aí, ó. Felicidade imensa, né? Olha o sorrisinho, a carinha, o rostinho das crianças. Essa é a Gabi, ó. Aí, uma das idealizadoras, a Gabi e a Ketlin. Aí, as duas, a Gabi e a Ketlin. Eu ia falar que a Gabi era de óculos, mas as duas estavam de óculos. Ei, Laia, olha aí. Parabéns. Aí, pode voltar pra mim. Parabéns, viu? Parabéns aí. Parabéns para a Gabriela e Letícia de Oliveira e a Ketlin Henrique dos Santos, que foram as idealizadoras desse projeto maravilhoso. Conte com a reportagem aqui do Jornal da TV S Notícias. Conte aqui junto com o Nilson Araújo, toda a nossa equipe. E é isso aí, uma festa bonita, né? Uma festa do bem, maravilha. Que Deus abençoe a vocês, viu? Que gesto lindo, que gesto bonito aí da comunidade da Rua 1, do Parque do Lago. Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Deixa eu ver quem está aqui acompanhando o nosso jornal hoje. Deixa eu entrar aqui na nossa live. Vamos ao vivo aqui pra tudo o Brasil. Você nos acompanhando aqui pelo portal S.B. Notícias. Já vai colocando aqui o nosso telefone. Esse é o telefone pra você participar aqui do nosso programa. Se você tiver reclamações, se você tiver denúncias, envia aqui pra gente pro nosso jornal. 9-97-82-4426. Tá bom, gente? Esse é o telefone, é o WhatsApp do povo. Reclamações, flagrantes, denúncias. Fiquem à vontade. Amanhã, quinta-feira, nós teremos a programação normal aqui do Jornal. Tá bom? Amanhã normal. E eu quero dizer pra você que é o seguinte. É... Amanhã normal e na sexta-feira também. Vamos lá, deixa eu mandar aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui que o negócio tá... Travou aqui o Laércio. Mas é isso aí. Não posso deixar de falar aqui das pessoas. É... Um abraço aqui ao Márcio Godói. Um abraço pra você. É... Quem mais? É... Deixa eu ver aqui. A Seny Rodrigues. Um abraço pra você, Seny. A Clara Missani. Ana Ruda. Maria Auricélia. Quem mais aqui? Olha aí. Muita gente. Vocês aí assistindo, acompanhando aqui o nosso jornal. Compartilhem aqui o nosso programa pra que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Obrigado, Laércio. Obrigado, pessoal. Aí em cima. Amanhã a gente volta, então. Conte conosco porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.